Com aproximadamente 2 mil habitantes e 21 casos confirmados de covid-19 segundo dados da diretora da unidade de saúde no distrito de Nova Estrela pertencente ao município de Rolim de Moura trabalha com um método sem comprovação científica para combater a pandemia do novo coronavírus o chamado tratamento precoce Os pacientes aqui do nosso distrito, paciente que é de responsabilidade nossa a gente vai atender da melhor forma possível aqui na unidade não havendo necessidade dele estar procurando Rolim de Moura porque a gente sabe do fluxo que é Rolim de Moura Desde o início da pandemia, segundo a diretora a equipe da unidade básica de saúde não tem medido esforços contra a covid-19 Com essa boa vontade, essa intenção de fazer um trabalho de prevenção a essa situação que nós estamos vivendo no município e nosso Brasil enfim, ela procurou estar acolhendo esses pacientes da melhor forma possível e entrando com uma medicação preventiva O nosso objetivo hoje é de dar continuidade a esse trabalho para que não venha estar agravando os nossos pacientes aqui até o momento não é contabilizado algum caso assim que se agravou aqui mas devido a essa prevenção que ela tem o cuidado de fazer aqui na unidade A 25 quilômetros do município de Rolim de Moura o distrito 9 Estrela de acordo com as informações da unidade de saúde aqui eles adotaram o tratamento precoce contra a covid-19 de acordo com a diretora da unidade básica de saúde, Regina Maria tem sido positivo o tratamento precoce contra a covid-19 O tratamento precoce que a doutora Ingrid adotou aqui no distrito foi bem-vindo, a população agradece eu que hoje estou aí à frente da direção eu vejo assim um resultado brilhante que bom seria se outros médicos adotassem esse sistema que a gente tenha plena certeza que hoje não estaria esse índice tão alto a gente fala aqui pelo nosso distrito, nosso município enfim, pelas nossas cidades próximas se todos adotassem esse sistema eu imagino que estaria diferente Segundo Regina, todo paciente tem total liberdade para aceitar ou não o tratamento A doutora faz várias perguntas durante o atendimento e ali se ele apresenta alguns sintomas que ela já vê a necessidade de estar entrando com essa medicação é claro, ela orienta o paciente a importância de estar tomando essa medicação na prevenção caso o paciente aceita, ela já entra com a medicação se não aceita, tudo bem, é uma decisão entre ela e o paciente